Esse talvez seja o vídeo com o pensamento, ou a corrente de pensamento, mais recente da história da filosofia postado aqui no canal. Ele começou a ser desenvolvido ali no final do século XX e no começo do século XXI, bem próximo de nós. Então, vamos conhecer esse pensamento? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares Realismo Especulativo. O que é isso? Vamos explicar pra vocês aqui hoje. Mas antes, aqui embaixo, aquele botão de curtir tá te chamando. Vem aqui, aperta! Você pode, aqui embaixo, curtir esse vídeo. Não se esquecer de conferir se tá inscrito aqui no canal. E também deixar aquele seu comentário durante o vídeo. E depois, se quiser, compartilhar com as pessoas que considerarão esse vídeo aqui importante. Ou seja, que vão conhecer, assim como você vai conhecer hoje, o pensamento filosófico bem recente. Como eu falei pra vocês, a gente vai falar de uma época da filosofia pouco comentada, porque ela tá acontecendo agora, né? E também de um termo que tá em construção, que é a ideia de realismo especulativo. Muita gente pode até dizer que essa corrente filosófica, uma das mais atuais que existem, né? É talvez a representação de uma tentativa inovadora de voltar a uma temática não tão inovadora assim. É, eu tô falando isso porque ela tá meio que retomando um propósito que não é mais tão inovador assim. Que é quase que uma retomada da cosmologia. É, aquela cosmologia ali dos antigos pensadores até gregos, como por exemplo os pré-socráticos. Ou até mesmo de alguns mitos mais antigos, como a teogonia de Exíodo. Que até buscava manter no mesmo patamar cosmologia e ontologia. E que procurava até descrever uma natureza única entre o universo e os seres humanos. Tá, a gente até pode dizer que não tem problema, né? De ficar buscando uma coisa lá do passado. Porque reinventar na filosofia é uma coisa que todos os filósofos acabam fazendo. Dando roupagens a novos conceitos. Quer dizer, roupagem a antigos conceitos pra eles parecerem novos. O que eu até concordo que é o papel da filosofia mesmo, né? Porque é muito difícil criar um problema e até uma resposta nova em filosofia. Mas a gente vai ver aqui hoje mais uma tentativa. Bruno, então, o que é realismo especulativo? O realismo especulativo é o movimento filosófico, como eu falei, que surgiu ali no final do século XX, no começo do século XXI, né? Como eu falei também dias atrás, anos atrás. E que é caracterizado por uma rejeição daquela distinção lá de Kant entre mundo fenomênico, aquele mundo como ele aparece pra nós, né? E o mundo numênico, aquele mundo como ele é. Mas também uma rejeição de uma outra coisa, da virada linguística que dominou grande parte da filosofia do século XX. Em vez disso, o que os realistas especulativos querem? Eles querem procurar desenvolver novos modos de um pensamento que possa explicar o mundo, como o mundo é, sabe? Independente da percepção humana ou até das construções linguísticas que o ser humano faz sobre a realidade. Essa é uma espécie de chamada retomada ontológica. Ir ao mundo como ele é mesmo, tá? Segundo esses pensadores, a realidade é composta por uma série de entidades, objetos e até processos que existem independentemente de nós e que podem ser investigados e compreendidos através de uma abordagem filosófica. Que abordagem é essa? A abordagem especulativa. Então especular é imaginar, é propor cenários, é criar situações pra ver como é que a gente reagiria a elas. Então guarda isso porque a gente tá falando de uma realidade, realismo, e vamos pensar, especular sobre essa realidade através até de exercícios e criações mentais. A gente vai chegar lá. Diferente de outras correntes filosóficas que só afirmam que a realidade é uma, sei lá, construção social, que ela é uma construção subjetiva, linguística, esses caras, eles estão defendendo que existe uma realidade objetiva. E essa realidade objetiva, ela pode ser estudada, ela pode ser compreendida através até de métodos filosóficos e científicos. A gente não vai se furtar de conhecer essa realidade em si mesma, como, por exemplo, queria a teoria kantiana. Vou trazer aqui pra vocês uma imagem que você pode te ajudar, tá? Imagina que a realidade é como uma espécie de iceberg, tá? A parte que a gente vê acima da água, ela é apenas uma fração do todo. Não significa que não existe o resto, tá? O realismo é especulativo, então ele acredita que existe uma realidade objetiva, muito maior do que a gente percebe, e que a gente pode estudá-la sim, compreendê-la sim, ou seja, ir a ela. Falta a gente só se aprofundar, ou na verdade, querer enxergar além do que ela está mostrando pra gente. Essa abordagem filosófica defende que as coisas têm uma existência independente de nós. Assim como o iceberg, né, a parte de baixo que está submersa ali, existe independente da nossa percepção. Se eu estou vendo ou não estou vendo, ele está lá. Ao invés de focar apenas na forma como a gente se relaciona com as coisas, o realismo especulativo valoriza a existência dos objetos em si mesmo, e busca a compreensão dessa realidade como algo que está lá, mas transcende a nossa compreensão imediata das coisas. A gente precisa, de outras maneiras, até de ultrapassar essa compreensão. Olha, esse movimento está tendo muita adesão de muitos pensadores, muitas ideias, está tendo até muita entrada em várias linhas materialistas, tá? Esses pensadores, eles enfatizam essa materialidade do mundo, argumentando que ela existe independente da, como eu falei, da consciência, da linguagem, dos símbolos. Isso leva, então, à rejeição do idealismo e a um foco nos objetos e nas coisas que existem em si mesmas. Outro aspecto importante do realismo especulativo é a ênfase que ele dá na natureza especulativa, como eu falei, ou hipotética do pensamento. Esses caras estão interessados em explorar os limites do conhecimento e a compreensão humana, e muitas vezes o que eles fazem? Eles fazem experimentos mentais ou eles criam cenários especulativos para explorar esses limites. No geral, o realismo especulativo representa um afastamento significativo de muitas das tendências dominantes da filosofia do século XX, que estava falando mais de relativismo, de símbolo, de linguagem, tá? E vai voltando mais para discussões acaloradas, teorias filosóficas, né? E vai até adentrando em diversos campos, como eu falei. Então, a gente vai falar agora dos pensadores, tá? Eu escolhi dois, tem mais, tá? Mas os mais importantes, principalmente esse primeiro, que é quase que um fundador, assim, um dos que deu os pontapés iniciais aqui. Ele chama-se Quantan Meiaçu. Quantan Meiaçu, Quantan Meiaçu, é francês, né? É praticamente um fundador do realismo especulativo. Ele é conhecido pelo trabalho dele e pela crítica, né? Ao correlacionismo, tá? Esse termo, correlacionismo, ele usa para descrever o modo dominante de pensamento filosófico desde Emmanuel Kant, como a gente estava falando aqui, tá? Nesse enfraquecimento da metafísica. Meiaçu argumenta que esse correlacionismo, que, no caso, sustenta que a gente só pode conhecer o mundo como ele aparece para nós, né? Que é quase um fenomenologia, assim, ela falha em explicar a contingência e a realidade absoluta. Ele propõe, então, esse realismo especulativo, então, para tentar ou para buscar entender o mundo independentemente da consciência humana, como se fosse possível, para ele, na verdade, é possível, né? Que a gente pudesse compreender o mundo independente da consciência humana. A obra mais famosa dele chama-se Depois da Finitude, um ensaio sobre a necessidade da contingência. E ela foi publicada, ó, em 2006, como eu falei bem perto, né? Nesse trabalho, o filósofo argumenta que a contingência do mundo, né? As mudanças do mundo, a possibilidade do mundo ser e não ser, de fazer ou não fazer as coisas, né? O conceito de contingência é bem por aí. Então, ele argumenta que essa contingência do mundo é uma característica necessária da realidade e que não tem razão nenhuma para a gente supor que as leis da natureza vão permanecer sempre constantes ao longo do tempo, que elas não vão mudar. Então, ele critica a tradição pós-kantiana porque ele acredita que essa tradição dominou muito uma preocupação com a subjetividade humana e ignorou a possibilidade de uma realidade acima dessa, uma realidade absoluta, tá? Então, vou trazer aqui aquele experimento, aquele não, um daqueles experimentos mentais que eu falei, né? Especulativos, para vocês entenderem o que ele estava falando, tá? O filósofo já propôs o seguinte experimento mental. Ele chama de a hipótese do ancestral caótico. Ele imagina um mundo anterior ao nosso regido por leis físicas diferentes da que a gente conhece atualmente em que não existiria relação causal estável entre as coisas que as coisas não se relacionassem de forma causal. Segundo ele, se a gente pudesse viajar para esse passado longínquo, né? Os nossos conceitos fundamentais de causalidade e de regularidade eles seriam desafiados, eles seriam colocados em xeque e o nosso conhecimento seria limitado, questionado. A gente não conseguiria encaixar o jeito que a gente conhece o mundo hoje com aquele mundo, com aquele suposto mundo. Esse experimento mental, ele ajuda a ilustrar, então, a importância da contingência, da incerteza no universo e lembra a gente que o nosso conhecimento da realidade ele é sempre limitado, é sempre provisório. Deve haver algo maior além dele. Não sei o que, né? Mas vamos tentar achar por aqui. Outro filósofo chamado Graham Herman, ele é um filósofo contemporâneo e ele já é norte-americano, uma figura muito importante também, que começou a produzir também ali no final do século XX e ele está nos Estados Unidos como professor muito requisitado até na área da arquitetura na Califórnia. O trabalho filosófico dele se concentra em ontologia ou no estudo daquilo que existe. Ele argumenta que a filosofia ocidental tradicional tem que se concentrar demais na consciência humana e negligenciado a importância de entidades e objetos não humanos. Ele propõe, então, uma nova abordagem ontológica chamada de ontologia orientada a objetos, ou, 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 né? Que afirma que todos os objetos, sejam humanos ou não humanos, têm uma realidade fundamental que é irredutível a qualquer perspectiva ou ponto de vista particular. O trabalho de Harman foi influente em uma ampla gama de campos. Por exemplo, a arte, a literatura, os estudos culturais e o mais influente, porque ele tem trabalhado nisso atualmente, né? Que é a arquitetura. Agora, então, a gente vai entender um pouquinho melhor essa teoria do ou, 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 né? Ou ontologia orientada aos objetos que se conecta diretamente aqui com o realismo especulativo. A denominada ontologia orientada a objetos ou, 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 né? É uma estrutura filosófica que sugere, então, que os objetos, eles existem. E eles existem independente da percepção humana. E eles não são redutíveis às nossas propriedades, às nossas relações com os outros objetos, tá? Ou, 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 então postula que os objetos são retirados do acesso humano e só podem ser encontrados indiretamente por meio dos seus efeitos em outros objetos. Essa teoria desafia a visão tradicional de mundo que a gente tem centrada no ser humano, né? Que coloca o ser humano em relação a tudo. Porque ele propõe essa ontologia não antropocêntrica. O argumento é que os objetos, eles têm suas próprias propriedades e agências inerentes que não podem ser reduzidas a funções humanas, a utilidades humanas, ou seja, tudo relacionado ao ser humano, né? Todos os objetos naturais ou artificiais, independente do ser humano, tá? Eles têm status ontológico igual e eles devem ser considerados em seus próprios termos. e não nos termos humanos. Uma das ideias chaves, né? Desse ou, 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 é o conceito de objetividade. Esse conceito de objetividade é a ideia de que todo objeto tem a sua própria existência e agência única. E não simplesmente ele é um reflexo passivo da consciência ou da percepção humana ou referente à consciência ou à percepção humana, né? Esse tipo de pensamento ou de argumentação é a ideia de que os objetos, eles têm uma realidade independente, né? De nós, de nossas interpretações. Por isso que ele está se afastando aqui da ideia da linguagem, como eu falei, da ideia da subjetividade, né? Essa ontologia, ela tem sido até aplicada a uma variedade de campos também, né? Principalmente, como eu falei, arquitetura, literatura, arte. Mas olha que legal também chegando à ecologia. A valorização dos objetos naturais, das coisas naturais, independente do ser humano. Ora, apesar de ser uma corrente, assim, mais recente na filosofia, né? O realismo especulativo, ele acaba gerando na gente uma sensação até meio que ambígua, né? Entre aquilo que é autêntico, novo, e aquilo que é, sei lá, antigo, desenvolvido, adaptável, né? De uma filosofia mais ultrapassada. Mas o interessante é começar a pensar a realidade independente de nós. Isso dá outro status à realidade, à materialidade, dá outra significação e põe de volta, talvez uma coisa que foi retirada ali na modernidade, o objeto no centro. Mas dessa vez, ele tão independente que ele não precise exatamente de nós para determiná-lo. Ou, pelo menos, a gente possa entender que esse objeto é independente de nós sermos. Muito pano para a manga aqui, tá? Aqui é só a pontinha do iceberg para usar mesmo a imagem aqui que eu usei no vídeo. A gente pode continuar conversando. É também, para mim, uma filosofia nova. É algo que eu estou conhecendo por agora. Tem muita coisa para a gente ler, para a gente conhecer. Mas eu quis trazer aqui para o canal para você também abrir aí a mente para responder. Até para quando alguém te perguntar filosofia tem ainda hoje? Existe filósofo vivo trazendo coisa nova? Sim, muitos. Inclusive, aqui do lado vão aparecer dois outros filósofos vivos que estão pensando hoje em dia ainda, tá? Vídeos sobre eles. Clica num deles aqui para você conhecer o pensamento desses caras, o Byung-Chul Han, e também o Ailton Krenak, um brasileiro. Não esqueça de conferir aqui embaixo mais links na descrição do vídeo que complementam esse conteúdo. Ah, você chegou no final do vídeo, gostou de tudo que eu falei aqui? Considere-se apoiar esse canal se tornando membro. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Confira todas as recompensas. A gente está trabalhando muito para que os nossos membros recebam todo o carinho e acolhimento e se tornem assim como nós, Filosof Friends, né? Não quer se tornar membro? Também pode aqui embaixo dar um valeu demais. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau. Tchau. Tchau.